O meu nome é Davi Kopenau Yanomami, eu sou a liderança tradicional que fala a língua portuguesa. Eu sou a representante do povo Yanomami, de Roraima, de Amazonas e outros parentes que moram na Venezuela. Então eles são meus parentes, meus irmãos, todos os povos indígenas somos irmãos. Eu sempre falo por nome, não é só para falar nome de Yanomami não. Eu sou Xaviri também, sou xamã, sou xamã e como médico, eu sou médico da comunidade Yanomami. E fazer uma cura quando a pessoa está doente, a doença da floresta, não é doença da cidade não. Eu quero uma terra protegida para o meu povo viver. O meu povo Yanomami já está todo mundo doente. Será que o governo vai colocar assim, mineiros na terra Yanomami? Será que ele vai cuidar do povo Yanomami? Será que ele vai mandar médico, remédio para cuidar da saúde Yanomami? Eu acho que não. Quem é o banco? Se inscreva no canal.